Olá, TV Campos, entrevista no ar. Hoje vamos falar sobre o nos orgulhos da Universidade Federal de Santa Maria, que é o curso de Educação Física e Desporto, o centro de Educação Física e Desporto da UFSM, que está completando 43 anos. Esse centro que é uma referência em todo o país ainda. Já esteve em condições de ensalvorar, mas no tempo que só tinha poucos cursos. Hoje a concorrência é grande em todo o país, mas mesmo assim o nosso curso sobressai, formando professores e pessoas ligadas à área da Educação Física e também da Dança agora. Para falar sobre esses 43 anos, está aqui conosco o diretor do centro, o professor Barco Aurélia Costa, que vem aqui falar um pouco sobre esse centro, 43 anos. Bom, uma data especial para vocês e como é que vai ser essa comemoração. Já estou sabendo até que tem oriundos do curso que formaram um grupo musical aí, que vão tocar lá na comemoração. Como é que vai ser isso? Obrigado por ter vindo, professor. É um privilégio, Jair. Prazer em estar aqui de novo na TV Campos. 43 anos de uma história interessante, com alguns registros bem fortes de formação de profissionais para o país inteiro. e hoje exportando, inclusive, músicos, né? A banda que vai fazer parte da programação, articulada pelo professor José Francisco Dias, o Jucas, nosso professor ainda no Centro de Educação Física. Então, é uma data que nos deixa muito alegres, porque tem uma história muito forte. O Centro de Educação Física é conhecido nacionalmente por conta especificamente do programa de pós-graduação, que foi o segundo mestrado do país, em 79, e depois o primeiro doutorado da UFSM em Educação Física. Então, quando a gente viaja por aí em eventos e congressos, encontra pessoas que fizeram a sua formação aqui no Centro de Educação Física. Isso nos orgulha bastante. O Cefd passou por alguns momentos de reflexão, de introspecção, e hoje está aí de novo com muitas coisas. E eu entendo que essa data de aniversário vem para registrar isso. O mestrado em Educação Física, a revista que está de novo na rua, a revista Kinesis, que também foi uma das pioneiras no país, o curso de dança, começando agora em abril, o curso de licenciatura em dança, e os nossos quatro cursos de especialização, enfim, um momento rico, um aporte financeiro muito grande de vários setores ministeriais. O Ministério dos Esportes coloca muito dinheiro dentro do nosso centro. Isso, obviamente, interpretamos com confiança na qualidade, na formação dos nossos acadêmicos e no dinamismo dos nossos professores. A gente tem uma programaçãozinha para ser compartilhada com os telespectadores. Semana que vem, aniversário do Cefd, é dia 14. Que é terça-feira. E é uma semana típica, porque tem o aniversário da cidade na sexta-feira. Então é uma semana um pouco curta. E as festividades começam na segunda-feira, que é 13, no Teatro, 13 de maio. Às 20 horas, com o show da banda Old Bikers, que o nome é bem sugestivo, são profissionais aí da cidade que são motociclistas, alguns dos galderes do asfalto, e que também tem a música como uma outra paixão, além das suas ocupações. Então, na segunda-feira, dia 13, no 13 de maio, 20 horas, show em recordação aos anos 70. Eles gostam bastante de Credence, de Beatles, enfim. Sim, porque todos eles estão lá atrás dos 60 anos, né? Então, são Old Bikers, são Old Bikers, né? Old Bikers. São Old Bikers. São Old Bikers, esse revival. Mas eu acho que vem a calhar, porque, afinal de contas, o curso surgiu nos anos 70, quando o Old Bikers, inclusive, naquela época, tocava algum grupo da cidade, né? Então, acho que vai ser um revival bem interessante. Vai pegar pela emoção, uma coisa. Sem dúvida. E Credence na versão original, né? Que alguns mais jovens conhecem o Credence numa versão mais pasteurizada, mais nova. Mas não é esse que eles tocam. Eles tocam o Credence atual, antigo. Então, no dia 13, no 13 de maio, tem essa comemoração com a banda Old Bikers. E depois, na quinta-feira, véspera de feira, temos um jantar no restaurante Babette para a comunidade do Cef, de comunidade da UFSM, para a gente fazer uma festividade gastronômica. E na quarta-feira, que é também o dia do aniversário, quarta-feira, dia 14 de maio, a gente vai ter um coffee break festivo no Hall do Cef, com as pessoas que transitam no nosso centro para não deixar passar em branco o dia. Quarta-feira, dia 15, então. Perdão, me enganei. Quarta-feira, na terça-feira, dia 14, que é o aniversário do Cef. O aniversário do Cef, dia 14 de maio, que é uma terça-feira. Então, em torno de nove horas, a gente vai fazer uma breve confraternização para marcar a data. Então, são dois eventos fora do centro, na segunda e na quinta. E na terça-feira, esse, vamos dizer, despertar. E para entrar nesse evento, a pessoa paga alguma coisa? O que paga aí, pelo menos? No show dos Old Bikers, eles estão fazendo uma coleta de material escolar. Pelo que eu conheço, eles sempre fazem assim, né? Ou coletam fraldas para dar para alguma instituição de idosos. Sempre o ingresso é alguma contribuição espontânea para alguma entidade. É um meritório, né? Então, vão estar coletando material escolar e pode retirar na direção do centro os seus ingressos para esse show. Na quinta-feira, que é o almoço, é por adesão no restaurante Babete. Então, são programações singelas, mas para a gente não deixar de marcar, porque a gente está entendendo que o Cefed, de fato, está em polvoroça com esse conjunto de coisas que eu tinha destacado. Além do ponto de vista de cursos, com a reabertura do mestrado, a reabertura do curso de dança, e estamos encaminhando até quinta-feira um mestrado na área do envelhecimento, na área da gerontologia, junto à CAPES. Em sendo aprovado, será o primeiro mestrado numa universidade federal, na área de gerontologia, que hoje nós não temos. Enfim, com todas as movimentações de professores, a conquista do nosso auditório, tão sonhado há muito tempo, mais espaços físicos qualificados. Então, a comunidade do Cefed está feliz, porque é uma data que precisa ser registrada dentro de uma caminhada, que começou já há algum tempo, e que a gente vai dar mais alguns passos, sem dúvida nenhuma, Jair. O que você fala na gerontologia, a gente lembra que o curso foi que despertou o Brasil inteiro para a questão da terceira idade, não é? Esse é um dos orgulhos também, e o fato também de ter estimulado alguns esportes que até então, para nós aqui, é meio desconhecido. O próprio ganho de bola, a seleção brasileira foi daqui, tudo isso. Tem uma história bonita, o curso para contar, não é? Sem dúvida. Uma história muito rica, a gente pode pensar. Eu destaquei profissionais formados, que hoje estão em várias universidades. O trabalho com terceira idade faz, ano que vem, 30 anos, iniciado pelo Juca, comemorando 30 anos, ano que vem. A seleção de Underball foi campeã sul-americana. O Núcleo de Educação Física Adaptada, que também está comemorando 20 anos, ano que vem, tem um trabalho fenomenal com financiamento do Ministério dos Esportes. Então, o CEFD tem alguns expoentes, vamos dizer assim, que são representativos de uma educação física nova. Aquela que entende que a educação física tem que ir para todo mundo. Quando o CEFD foi criado, lá nos anos 70, a nossa área passava por um período que a gente chama de casamento com os esportes. Então, fazer educação física era trabalhar com esportes. Isso hoje ainda é visível, é presente, mas novos campos foram abertos. O trabalho com terceira idade, o trabalho com deficientes, com cardíacos, com síndrome metabólica, com asmáticos, enfim, é uma infinidade de campos, ecoterapia, uma infinidade de campos que a educação física nessas últimas décadas foi ampliando e conquistando, porque o fundamental é atender o ser humano que se movimenta. não mais predominantemente na perspectiva do esporte, do recorde da vitória, mas na busca da prática e de uma vida com mais saúde. O execo-terapeuta é um movimento vitorioso em vocês, a nossa comunidade reagiu bem aqui, inclusive com funções até terápicas, até crianças que têm questão de deficiência, alguma coisa, que encontram ali uma saída. Perfeito. O trabalho com animais tem sido muito indicado para pessoas com necessidades especiais. Aqui no nosso caso, a gente tem trabalho com cavalos, mas se vê bastante nas mídias com outros animais, com golfinhos também, em alguns países, se faz porque ele traz, de fato, um conjunto de benefícios, vamos chamar que são de ordem orgânica, entrelaçado com benefícios de ordem afetiva. Então, a criança... Tinha crianças com dificuldade de comunicação, quando a ecoterapia, uma expansão por aquilo que aparece, esse amor aos animais, aquele contato, acabam se liberando um pouco mais. Contribui para a qualidade de vida. Porque a gente tem um trabalho com a ecoterapia, com o professor Fernando Copete, que é interessantíssimo. É verdade. Já há muitos anos. É verdade. Já entrevistei ele com isso. Fiquei curioso até. Me despertou muita coisa que a gente não nota. O leigo olha, pensa que esse menino da cavalo ia pular, tem uma coisa muito mais impressionante que mexe no psicológico da pessoa. Também tem a Dufism, que hoje oferece também as pessoas fazerem exercício e deforma até um preço módico. Perfeito. E ajuda também os próprios alunos da graduação. É um campo de estágio interessantíssimo para os alunos e oferece natação, oferece escolinhas esportivas, musculação, que é um serviço que o Centro de Educação Física oferece para a comunidade. Sem dúvida, preços módicos. Nas instalações que a gente tem aqui, que estão sendo ampliadas, um serviço para a comunidade e reconhecidíssimo. Não só da comunidade acadêmica, mas da comunidade externa, a UFSM tem muita procura. Os horários da piscina são bem disputados, porque além de campo de estágio, o serviço é muito bem prestado. E já prestou serviço para grandes clubes. Me lembro que o Corinthians veio aqui e usou o trabalho da hipoxia. Uma hipóxia, depois, não sei como é que você diz o termo certo. A hipoxia. A hipoxia que o Corinthians levou para lá, para jogar em países de altitude elevada, que é o trabalho que a universidade desenvolveu. Pouca gente sabe disso, mas foi daqui a ideia. E o próprio professor Luiz Osório está encaminhando a construção de um laboratório espetacular que vai colocar esse trabalho de hipoxia, de trabalho com gases, enfim, num patamar internacional. A gente está conversando e está lembrando de coisas aqui muito pontuais. A gente poderia ficar muito tempo falando de cada setor e de cada segmento. É por isso que eu concluo, dizendo assim que o centro está comemorando 43 anos com um conjunto de profissionais, de projetos e de iniciativas que nos deixam muito felizes. Retornando ao lugar que sempre teve no país de visibilidade nacional, por mérito desses profissionais, com o financiamento de órgãos nacionais, muito dinheiro sendo injetado, muita gente se movimentando, o que é interessante. Eu, enquanto diretor, me sinto muito feliz por estar conseguindo articular essas iniciativas de um momento muito rico. O curso também faz homenagem e reconhecimento a uma das pessoas que mais batalhar para a Universidade Federal de Santa Maria, que foi senador, foi professor, o Tarso Dutra, muito embora sendo o período dos anos de chumbo, mas o Tarso Dutra trouxe muita fé para a Universidade. E ele que... Ele foi ministro da Educação, deu entrevista uma vez, com todo orgulho que ia para Santa Maria, trouxe muita coisa. O nosso estádio, se não me engano, se chama Tarso Dutra, né? Qual é a possibilidade de terminar aquele estádio? Porque as pessoas... Eu sei que também estão felizes hoje da vida porque o teu time é campeão, mas a gente quer ver um campeão também em Santa Maria. E, de repente, será que um estádio desse não ajudaria? Não sei se há possibilidade de terminar aquele estádio. Eu acho muito difícil. É difícil, né? Ele foi construído numa época em que as torneiras jorravam dinheiro aos gorogotões, e eu acho muito difícil. Tanto que a gente está com um plano de ocupação do espaço físico de uma maneira diferenciada. E foi feito numa época não só que tinha dinheiro, mas as construções eram muito diferentes. Nós fizemos ano passado uma modificação no ginásio para a colocação de rampas, que a lei obriga pela acessibilidade. E as arquibancadas do ginásio didático são de concreto puro. Concreto puro. Não existe mais isso, né? Você faz uma paredezinha de tijolo, preenche com algum material reciclado, faz uma cobertura, deu um trabalho para a empreiteira absurdo para demolir aquilo, porque foi feito num período que tinha muito dinheiro, mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que completar todo o projeto inicial fazia parte também de uma época em que o professor Mariano vislumbrava a universidade como competindo em competições universitárias no modelo norte-americano, que hoje no país nunca foi para frente. O esporte universitário não é forte no nosso país, é um modelo diferente, então, acho que a gente teria que pensar de uma outra forma. é ser bem que uma vez eu fiz um campeonato em Blumenau, campeonato nacional de handball, todos os times que tinham alunos oriundos na universidade. Marquinhos, obrigado por ter vindo, dá sucesso para vocês lá na educação física, continua aí levando esse orgulho que nós temos desse curso, desse centro, para o país inteiro, porque viaja o país inteiro, sempre alguém tem uma referência, onde tem alguém que a educação física dificilmente não saiu ou teve uma ligação com Santa Maria. Continue esse orgulho e mantenha essa bandeira sempre levantada. Obrigado, só reforço os convites, dia 13, que é segunda-feira, no Teatro 13 de Maio, 20 horas, show com a Old Bikers e depois, na quinta-feira, jantar no restaurante Babette, marcando 43 anos do Centro de Educação Física. Muito obrigado pelo espaço, Jair. Isso, como é o professor Marco Aurélio Acosta, que é diretor do Centro de Educação Física e Desporto e você pode rever esse programa nos horários alternativos aqui em TV Campos e também no YouTube. TV Campos fica por aqui, voltamos em outra oportunidade, obrigado e até a próxima.